E ae piranha, quando tiver muito oca na onda do beat, vê se não esquece, tá bom? DJ HMZL, cara Tô comendo, tô socando, nessa puta vou empurrando Tô comendo, tô socando, nessa puta vou empurrando Ela vai gemer quando o HM tiver tocando Tô comendo, tô socando, nessa puta vou empurrando 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 Tchau, tchau.